Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está a caminho da China, onde ficará quase uma semana em visita oficial e participação na cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O repórter João Pedro Neto já está lá e traz os detalhes. A China de tradições milenares e uma cultura única se consolidou nas últimas décadas como uma potência global. Segundo a maior economia do mundo e a maior população do planeta, o país asiático tem papel fundamental na política internacional e para o Brasil é um parceiro prioritário. É com a nação asiática que o Brasil tem a principal relação comercial desde 2009. A China também tem sido importante fonte de recursos, investindo bilhões de dólares em vários setores da economia brasileira. Na diplomacia, os países mantêm uma parceria estratégica em nível global, cooperam em várias áreas como ciência, tecnologia e inovação e coordenam posições nos BRICS, o grupo das principais nações em desenvolvimento do planeta. É nesse contexto que o presidente Michel Temer faz, nesta semana, uma visita de Estado à capital da China para estreitar as relações. Em Pequim, o presidente vai ser recebido pelas principais autoridades do país, como o presidente e o primeiro-ministro. Está prevista ainda a assinatura de acordos em áreas como infraestrutura, saúde, cultura e tecnologia. Michel Temer também cumpre a agenda de promoção de negócios. Deve visitar a sede de empresas chinesas que atuam no Brasil. E também participa de um seminário promovido pelo governo brasileiro, com empresários e investidores para a promoção de investimentos. Depois dos compromissos em Pequim, o presidente Temer segue para a cidade portuária de Xiamen, onde participa de reunião da Cúpula dos BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo. De Pequim, na China, João Pedro Neto para a TVNBR. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou pela manhã de um encontro com a Frente Nacional de Prefeitos. O presidente da Câmara defendeu uma maior independência financeira dos municípios e disse que a reforma política deve ser votada nos pontos em que houver consenso. Dirigentes da Frente Nacional dos Prefeitos receberam deputados federais escolhidos para serem interlocutores da entidade na Câmara e apresentaram os projetos que são prioridades para as prefeituras. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, defendeu um debate mais amplo para que os municípios tenham menos dependência financeira do governo federal. Hoje é quase impossível um prefeito, pelo menos cidade média e pequena, conseguir governar sem o apoio do governo federal. Isso é muito ruim, porque nós vivemos numa federação. Então, eu acho que tem esses debates de fundo e tem pontos que a gente pode avançar com os prefeitos, mudança na LRF e outras mudanças que estão colocadas na agenda do presidente Jonas, da presidente da frente, e que nós vamos em conjunto com os deputados, já que aqui tem deputados da base da oposição, todos que têm uma agenda municipalista que é muito importante. Rodrigo Maia conversou rapidamente com os jornalistas e falou sobre a votação de projetos de interesse do governo no Congresso Nacional. A Câmara deve tentar terminar de votar a reforma política, pelo menos naquilo que tem consenso. Não é fácil, mas nós vamos continuar trabalhando. Os últimos três destaques da TLP, que são muito importantes, eu tenho certeza que será uma mudança importante na composição de juros no Brasil e para reduzir um pouco, vamos dizer assim, os benefícios de poucas empresas em detrimento do crédito geral para pequenas e médias empresas, que é muito prejudicado por esse subsídio implícito que hoje existe no BNDES e que é concentrado em empresas que têm faturamento acima de 300 milhões. O governo vai divulgar no próximo dia 15 o calendário de saque do PIS-PASEP. Terão direito homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62 anos. Segundo o Ministério do Planejamento, a prioridade será para quem tem mais idade. O pagamento começa em outubro. Pelos cálculos do governo, a liberação deve injetar cerca de 16 bilhões de reais na economia. O Ministério da Justiça regulamentou as visitas íntimas nas penitenciárias federais. Elas serão concedidas uma vez por mês aos presos declarados como réu colaborador ou delator premiado. A visita íntima será proibida aos presos considerados de alta periculosidade. E mesmo nos casos permitidos, poderá ser suspensa no caso de falta grave. Em todo o mundo, o tabagismo está entre as principais causas de morte evitável, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nos últimos 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir o número de fumantes em 35% e o número de fumantes passivos em 42%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Parar de fumar não é fácil. Os primeiros seis meses é difícil, né? O vício sempre puxa a gente. Você tem que querer e tem que esforçar e é difícil. E a pessoa pode ter recaída e tem horas que você vai ter vontade. Esta ação, na rodoviária de Brasília, um dos locais mais movimentados da cidade, é para conscientizar a população sobre os males causados pelo cigarro. O tabaco hoje já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como a maior causa de morte evitável no mundo. A doença mais importante causada pelo cigarro é o infarto agudo do miocárdio, é o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgaram dados sobre avanços no combate ao fumo no país. Nos últimos dez anos, o número de fumantes no Brasil caiu 35%. Passou de 15,7% em 2006 para 10,2% em 2016. Já o número de fumantes passivos caiu de 42,5% em oito anos. A proporção de pessoas que não fumam, mas mesmo assim são expostas à fumaça do cigarro, caiu de 12,7% em 2009 para 7,3% em 2016. Mesmo com políticas públicas de combate ao fumo, reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil ainda registra 428 mortes por dia causadas pelo tabagismo. Um hábito que custa ao país 60 bilhões por ano em despesas médicas. Estamos tentando avançar nessa direção para nós, do Ministério da Saúde. Quanto mais ações concretas nós fizermos para redução do consumo do cigarro, mais nós economizaremos de gastos em saúde. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho